Começando aqui o teste com o drone DJI Mini 3 Pro. A ideia é o drone ir seguindo a gente né, de moto aqui e desviando de obstáculos aí que ele encontrar pelo caminho. Segundo aí o fabricante várias informações, ele é capaz de fazer isso. Então vamos fazer esse teste aqui. Eu estou indo aqui para o Porto Estrela e fica em Magé, iniciozinho da estrada real. A estrada real é o caminho novo que começa ali no Porto Estrela e vai até Ouro Preto. Se vocês viram eu decolei o drone ali do lado de um totem inclusive da estrada real. Que é o penúltimo totem até chegar no Porto Estrela. O último está localizado lá. E aí ó, o drone já começou a fazer um desviado caminho ali. Desviou dois galinhos. Beleza. Eu comecei a gravar ali do lado da igreja de São Benedito. Para quem conhece o lugar vai identificar. E ir até o Porto Estrela, cerca de um quilômetro e meio aí até chegar lá. Vamos ver se ele vai fazer o percurso todo aí. Por enquanto ele está seguindo bem né. Estou andando devagar. Não passa de 30 quilômetros por hora e vamos ver aí ó. Está vendo mais um galho. Vamos ver. Passou de ladinho. Beleza. Chegando mais um galho aí. Então desviou de novo. Até aqui está tranquilo né. Está indo bem. Tem poucos obstáculos por enquanto. Agora ele foi para o lado. Entendi porquê. Foi para cima da árvore, mas já voltou. Então está indo bem né. E na hora que ele desviou ali, ele se afastou um pouco da moto. Agora ele conseguiu se aproximar mais um pouco. Nesse trecho está a estrada aí de chão. Então ela está com alguns buracos. E aí eu ando devagar e o drone consegue acompanhar bem. Segundo informações ele consegue acompanhar até 30 quilômetros por hora. Tentando manter aqui uma velocidade baixa. Até por questão de segurança também. E ficar acompanhando aí. Por enquanto está beleza né. Está vindo direitinho. Mas esse trecho aqui ele é bem aberto. Agora ele virou para o lado de novo. Está voltando aqui para o centro da estrada outra vez. Não estou entendendo bem essa oscilação dele para um lado e para o outro. Porque não está inventando né. Mas assim. Olha. Vem um outro galho agora. Passou pertinho. Mas desviou. Agora mais um na frente dele. Que ele vai fazer. Passou por baixo. Pô. Muito legal. Legal, legal. Lembrando que isso tudo está sendo feito de forma automática né. É uma função ActiveTrack. do DJI Mini 3. Vai ter uns cachorros chatos aqui correndo atrás de mim. Mas está tranquilo. legal né. Que o drone está pegando toda essa aventura aí do caminho também. Estamos acompanhando aqui a Charlene né. Minha namorada. Ficou meio nervosa com os cachorros ali. Mas está tudo bem. De novo aqui uma parte com bastante buraco né. Eu reduzo a velocidade aí o drone consegue né. Encostar bem pertinho da moto. Eu acelero ele dá uma desviada de novo. Mas no princípio está tudo muito bem. O teste até aqui. Tá saindo muito bem aí o dronezinho nessa função aí de seguir né. ActiveTrack. aqui é uma área bem rural né. Várias fazendas né. Cercado. É bem bonito assim que essa região. Mas assim é. Eu recomendo ver pra conhecer na parte da manhã né. Acho que não tem nem luz elétrica aqui né. Não tem iluminação. Então pra vir aqui é. Tem que vir cedo né. Aí estamos chegando aqui numa hora já mais fechada né. Aí está aí o drone desviou de novo da árvore. Vamos ver agora como é que ele vai sair daqui. Porque quanto mais perto do porto vai chegando né. Mais fechando vai ficando. Vamos ver agora. Deu de cara com uma árvore. Está pensando. Passou por baixo. Bem legal. Mais uma árvore aí agora. Vamos ver. Nossa. Olha. Paramba. Passou muito colado com galho. Mas. Beleza. Passou agora. Como eu disse né. Quanto mais perto do porto vai ficando mais fechado. Aí está aí. Um monte de galho. Passou por baixo de novo. Legal. Vamos vendo aqui. Até agora saindo muito bem. Mais árvores. Vamos ver. Ele passou por baixo outra vez. Pertinho. aqui. Muito bacana hein. Muito bacana mesmo. Agora mais galho de novo. Passou por baixo. Bem legal. Se saiu muito bem aí. Conseguiu desviar todos os galhos ali. Agora chegamos numa parte mais aberta de novo. Para dar um descanso para ele né. Tem muito tempo para descansar não né. Mais uma árvore aí. Então está aqui. Passando por lado. Tranquilo. Aqui a gente consegue ver umas cabeças de gado né. Está na cerca. Então está tranquilo. Está aí as vaquinhas. Agora vem vindo mais galhos. Vamos ver o que vai fazer. Está aí. Está desviando. Passando por baixo. Agora deu de cara com galho. Fum. Nossa. Muito colado. Mas desviou direitinho. Olha o cavalo bonito. Muito bonito o cavalo ali. E estou impressionado né. Muito bom mesmo. Impressionante aí a capacidade desse drone de desviar desses obstáculos aí ó. Mais galhos. Beleza. Passou pelo lado. Ele vai subir um pouquinho. E está aí já alcançando a gente de novo. Aqui ele fez de novo aquele lance de ir para o lado né. Mas já voltou para cá. Tem bastante galho aqui. Vamos ver. Ele está. Foi. Passou por baixo. Está aí. Continua seguindo bem a gente. É bem legal. Estou aqui devagar também porque tem bastante buraco aqui. E estamos aí né. Estamos indo bem. Daqui a pouco a gente está chegando no porto. E essa área aqui é bem fechada né. Muito fechada. Olha. Tem bastante até sombra né. Estou fechada. Vamos ver aqui. Tem um desvio aqui. Porque tem bastante lama aqui. Tem que passar devagar. Então está aí. Estou devagarzinho. Está o drone seguindo aí. Beleza. Essa estrada já foi pavimentada no passado. Está dando para ver resquícios aí do pé de moleque. E agora parece que o drone perdeu a gente né. Parou aí. Naquele lugar onde eu passei devagar por causa da lama. E parou. Perdeu o alvo. Então eu vou ter que voltar para buscar. Vou dar um stop aqui. Voltar a pé para não ficar. Ter que manobrar a moto aqui. Porque essa parte aqui está bem ruim mesmo da estrada. Então está aqui. Estamos retomando. Deixei a moto lá da frente. E vou ver se ele me segue a pé aqui né. Porque é muito fechado esse trajeto. Caminhando aqui está bem. Vamos acelerar um pouco aí. Correr um pouquinho. É ok. Não me perdeu não. Está ali ele. Engraçado que ele estava mais perto e se afastou. Sozinho né. Deve ser para ele calcular aí o melhor desvio aqui desse monte de galho que está aqui. Esse mato né. Como eu disse bem fechado. Agora tem mais um galinho ali. Está pensando. Vai passar por baixo. Ok. Então ele está acompanhando aí a gente. Nessa parte mais fechada. Eu não. Já vi que eu não vou conseguir chegar no porto com ele né. Porque ele já está aqui. Com mais dez minutos de voo. E bateria né. Uma bateria comum. Bateria normal dele. Ela consome bem rápido. Então tem que preservar a bateria aqui. Para poder fazer umas gravações lá no porto. Então eu vou chegar ali né. Estamos chegando perto da moto já. Então vou ter que dar um stop aqui. Então é isso. Chegamos aqui no porto. Esse é o rinho Amirim. E apesar do drone não ter chegado até aqui. É. Para mim o teste foi. Foi excelente assim. Gostei muito do resultado. Ele fez os desvios sensacionais aí desse trajeto. Esse aqui é o sentido Bahia de Guarabara. Agora eu vou voltar com ele aqui né. Porque está com pouca bateria e. Enfim. Encerrar aqui e agradecer a você que assistiu até agora. E aí